que eu ia ter 4 raízes, não é isso? 2 da quadrática e 2 fora. Mais 4S mais 16. Dava isso, pessoal? Só que eu queria o sistema realimentado. Não é verdade? Então, ó. Aqui você tem a função de transferência. Caio a entrada com a saída. E aqui, ó. Você tem uma junção. Menos. Mais. Tá muito tímido esse menos e mais aqui. Era isso aí, pessoal. Confere. Sim. Beleza. Posso propor uma modificação para essa questão para a gente fazer aqui. A gente faz já uma questão melhorada. Se a questão fosse, sim, ó. Para você estudar essa função de transferência em malha aberta e em malha fechada. E responder se o ganho K de um controlador pode estabilizar a função de transferência em malha aberta e em malha fechada. Se existe um K comum para estabilizar a função de transferência nos dois. Vocês entenderam? Vocês entenderam a pergunta, galera? Faz sem fechar a malha. Encontra o intervalo de K e depois faz fechando a malha. Mas aqui não vai ter graça, ó. Porque sem fechar a malha o K não aparece no denominador. Tereia que ter um K no denominador. Mas fica a dica aí para a prova, hein? Aqui não vai ter um K comum porque o K não aparece no denominador. Então, em malha aberta o K não vai fazer diferença. não é verdade? Mas se tivesse um K aqui no denominador em malha aberta e em malha fechada ele ia ficar dependendo da função de transferência. Fica a dica aí. A questão boa de prova. Tá certo? Pois não, Paulo. Você ia falar. Aí no caso se quiser abrir o áudio isso você teria um intervalo para a função de malha aberta um intervalo para a função de malha fechada e você vai ver se você tem uma interseção esses intervalos. Aí você falaria ó o K para esse intervalo ele estabilizaria tanto a função de malha aberta quanto a função de malha fechada. Beleza? questão boa. Mas vamos fazer então essa daqui. Tá certo, pessoal? Me ajudem aqui então. Então o que é que eu tenho? Vou fazer o meu sistema aqui em malha fechada. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então o que é que eu tenho? Eu sei que a função de transferência de malha fechada função de transferência de malha fechada é igual o quê? é igual ao G sobre 1 mais GH que eu teria que era um bloco que é na realimentação mas como esse H é 1 então ia ficar só G 1 mais G perfeito? Beleza? Então quem seria aqui essa função de transferência de malha fechada, pessoal? Me ajudem aqui. então seria chegar aqui em cima então ele seria K S mais 1 sobre né? Vamos fazer logo esse produto aqui, pessoal? Dá certo? quanto é que daria esse produto aqui pra mim? Façam aí por gentileza ver se confere aqui o meu faça um produto aqui desses polos por favor vamos fazer logo S com esse aqui ficaria S3 4S2 16S mais 16S que multiplica S-1 é isso? beleza? Faça esse produto aí pra mim vai precisar dos coeficientes vou ter que dar aqui esse denominado vocês estão aí galera? vocês estão então pronto façam aí vou tomar uma água opa alguém já me deu uma força beleza a gente tem dois três confirmações é porque tá correto, né? deixa eu botar aqui no pente então o que a gente tem aqui pessoal o Bruno pediu pediu pra que se alguma outra pessoa pudesse gravar por gentileza assim o fizesse tá certo? porque ele tá com o computador um pouquinho com um pouquinho de problema será que alguém mais poderia gravar ele interrompe a gravação aqui e outra pessoa continua nesse ponto pode ser? alguém por favor pode se voluntariar ah, o Sérgio tá aí Sérgio não tinha visto seja bem-vindo obrigado Sérgio então pronto então última forma já diria o nosso editor-chefe tá aí o Sérgio então vamos lá a gente dá a sequência beleza Bruno mas obrigado por ter se disponibilizado certo? show de bola sem problema Sérgio mas eu acho que eu avisei lá no grupo será que eu esqueci? não avisei pessoal acho que eu avisei mas vamos lá me ajudem aí com os coeficientes eu vou copiar aqui pra levar pra lá será que é possível? é isso aí mesmo pessoal S4 é isso aí 3S3 né porque ó é o 4S3 desse aqui menos 1S3 desse né dá 3S3 né aí 12S2 né que é o o 16S2 desse cara aqui é isso né 16S2 tem certeza que é 12 aí que é o 16 menos 4 ah tá certo é porque é o menos 1 aqui perdeu perdão é menos 4S2 né então dá 12S2 tá corretíssimo né e o 16S perfeito é isso aí mesmo não é isso show de bola então o que é que eu tenho ó eu tenho isso aqui a minha função de transferência é isso sobre isso aqui de novo esse trolo todo de novo tá bonito tá pessoal beleza o que é que você vai fazer então ó você vai tirar aqui ó o MMC né ó vai colocar isso aqui aí isso aqui ó vem aqui pra cima todo mundo multiplicando esse 1 vocês conseguem entender? sim ou não? hein galera todo mundo consegue compreender isso aí? sim? então ó vou equipar pra tirar o MMC ó vou passar aqui pra todo mundo tá certo? aí o que é que vai acontecer? esse termo aqui esse denominador aqui ó vai aparecer aqui no numerador ó tá certo? deixa eu botar isso mais pra cá beleza galera tranquilo até agora aí o que é que eu tenho aqui ó esse denominador ó papoca com isso aqui ó beleza? tudo bem? então eu vou ter ó K sobre S mais 1 sobre esse polinome aqui todinho mais KS mais K né? então ó esse termo aqui KS ele vai entrar no coeficiente de S e o meu termo independente vai ser K vamos reescrever isso? pode ser? me ajudem aí por gentileza como é que ele vai fazer aqui ó a minha função de transferência vai ficar ó K S mais 1 sobre S4 mais 3S3 mais 12S2 né? Né? aí aqui ó mais K menos 16 não é isso galera? todo mundo entendeu? por causa desse K menos 16 aqui ó quando fica KS fica mais KS menos 16S beleza? mais K que é o termo independente essa é a função de transferência de malha fechada e é ela que nós vamos avaliar os meus coeficientes de root não é isso? obrigado falei não escrevi faltou S o pessoal me lembrou beleza? tá ruim é a letra mais que importa a intenção então essa é a minha função de transferência vamos fazer aqui o critério de root o que determina a estabilidade é a minha equação é a minha equação característica né? que é o denominador desse cara aqui então a gente vai avaliar o denominador desse cara aí de forma a tentar mapear quantas raízes desses caras estão presentes no semiplano direito complexo tá certo? como eu tenho um termo S4 dependendo de cá é difícil mapear essas raízes né? o critério de root me dá uma solução baseada apenas nos coeficientes que é 1, 3, 12, k, menos 16 e k então pra montar essa essa minha matriz de root o que é que eu faço? primeiro né? eu vou colocar aqui todos aqueles coeficientes né? os meus dos meus polinômicos que eu tenho perdão então fica aqui S4 S3 S2 S1 S0 eu não vou cair na besteira não eu vou já separar um pouquinho mais um do outro porque eu sei que eles começam a pedir muito espaço né? à medida que eu vou fazendo as operações perfeito galera tranquilo vou passar uma risca aqui só pra vamos lá na minha primeira linha nas minhas duas primeiras na verdade eu coloco os coeficientes né? como aqui é o S4 eu coloco os coeficientes dos pares né? do S4 do S2 do S0 e o S3 eu coloco os coeficientes dos ímpares né? isso que é aquele método que a gente vai saltando um beleza? então quem seria aqui galera? coloquei no chat na primeira linha seria quem? quem? um doze cai exato na segunda linha beleza beleza note note pessoal note lembra daquele critério que a gente estava avaliando quando a gente estava estudando a primeira coisa que eu tenho é o seguinte todos eles tinham que ser positivos na verdade todos os coeficientes tinham que ser maior que 0 daí eu já tenho uma situação que exige que K seja maior que 16 que K seja maior que 0 né? eu já tenho aqui ó vou deixar aqui de ladinho para avaliar vai ficar tudo positivo né? não é isso? perfeito? e vou calcular meus outros coeficientes aqui para saber como é que vai dar vou deixar esse aqui ó guardadinho na agulha depois eu vou me referir a eles beleza vamos calcular aqui quem é esse cara aqui galera? como é que eu calculo quem está aqui? 3 vezes 12 é isso ó esse vezes esse menos esse vezes esse dividido por esse não é verdade? então vamos fazer né? lembrando se eu se por acaso eu achar aqui que eu tenho alguma linha que eu posso dividir por um múltiplo comum deles ou multiplicar para ajudar a fazer essas contas eu faço porque como eu estou encontrando determinantes não vai alterar o valor final beleza? eu vou buscar só o final desse cara aqui tá certo? então o que é que eu vou ter? eu vou ter 3 vezes 12 não é isso? perfeito? menos 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 que é da fórmula K menos 16 sobre 3 beleza? tá certo pessoal? tranquilo até agora? até aí tudo bem? então essa condição aqui vai me dar que como o denominador é positivo o meu numerador vai ter que ser maior que zero na verdade perfeito? então K menos 16 vai ter que ser menor que 36 não é isso? vou deixar para avaliar só no final senão eu vou ficar interrompendo o mundo quem seria aqui pessoal? quem seria aqui? só o K será olha aqui seria 3 vezes K menos aí zero vezes 1 que dá zero dividido por 3 vai ser o próprio K não é isso? então quando eu tenho o efeito desse zero aqui vem direto para cá tranquilo quem seria aqui galera? quem seria aqui em S1 ó esse vezes esse menos esse vezes esse dividido por esse não é isso? perfeito? vamos só reescrever esse cara aqui para nos causar menos transtorno pode ser? aqui eu vou ter ó só reescrever aqui tá? só dar menos dor de cabeça aqui eu vou ter menos K mais 16 mais 36 não é isso? quanto é que dá isso aí pessoal? 52 é isso? alguém confere para mim pessoal deixa eu ver com a coladora fazendo de cabeça é pedir para errar é? fazendo então 52 perfeito então ó 3 4 só para ficar mais acessível fazer aquela conta tá? então aqui ó sai isso vem isso beleza? beleza? essa conta aqui então agora ó menos K mais 52 né? que multiplica K menos 16 menos 3K sobre menos K mais 52 sobre 3 não é isso? vou mudar a cor então vou ter ó eu espero então Paulo você quer reinicializar a gravação? gente o Paulo é é é é disse que a gravação parou acho que foi porque ele saiu e entrou do do Skype eu vou esperar um pouquinho porque é importante para quem não está podendo assistir tá? só para ele retornar pode ser? mas eu pensei que quem estava gravando era o Sérgio exato você estava gravando também Paulo? era isso? e aí pensou que estava gravando sozinho? ah, entendi Sérgio você estava conseguindo acompanhar aí a gravação porque o Paulo tinha travado posso continuar então galera? certo vamos lá perdão então então aqui eu vou ter ó menos K mais 52 sobre 3 vezes K menos 16 menos 3K menos K mais 52 sobre 3 perfeito pessoal? beleza? vamos tirar esse 3 daqui passando um múltiplo comum aqui pode ser que esse 3 vem para cá e aqui vai ficar 9 vocês conferem aí essa matemática que eu fiz para não deixar eu cagar o pau aqui dá certo ou não? sim? e aí ó esse 3 aqui vai embora esse 3 aqui vai embora com esse 3 aqui ó então eu vou tirá-lo tá? beleza? então eu vou apagar esse cara aqui também ó e vou repetir esse aqui aqui no denominador né? menos K mais 52 vou reescrever eita eita travou aqui calma aí gente nossa não sei o que é que ele está assim pronto acho que agora vai ah meu Deus pronto ufa tudo para desenhar um 2 obrigado pela paciência pessoal então ó aqui no denominador eu tenho menos K mais 52 vamos fazer essa conta aqui para mim pessoal vocês podem fazer aqui para mim ó menos K vezes K né? menos K 2 né? menos 16K mais 52K mais 52 menos perdão 52 vezes 16 que agora eu estou com a capa doura aqui aberta que dá menos 832 é isso? faça esse produto aqui para mim por gentileza bateu também fiz aqui meu Deus 59 ali alguém confere aí o terceiro só para saber se eu eu e o Bruno não erramos a mesma coisa hein galera podem conferir aí para a gente Claudiane também deu certo obrigado Claudiane então vamos lá então esse cara aqui ó vem para cá perfeito beleza deixa eu afastar esse aqui mais para cá para não confundir tá isso no papel ficou horrível é mas no papel Bruno rascunho é para isso tá na prova você não precisa botar isso aí não você bota só o valor aqui bota só o negócio final né? rascunho é aquelas aquelas duas folhas de rascunho a gente usa para isso né? quem é que vai dar aqui pessoal? hein? opa olha o que é que acontece aqui ó esse cara aqui deu cá a gente viu o porquê né? esse cara aqui quem é ó cá isso esse vezes esse esse vezes esse não é isso? ó cá vezes 0 menos 0 vezes 1 não é isso? dividido por isso aqui tudo vai dar 0 tá vermelho né? e aí a gente vai obter lá no nosso final quanto pessoal? aqui cá exato beleza? já tinha até colocado aí 0 e cá perfeito? opa deixa eu mudar a cor aqui para mantermos fiel pronto tranquilo? então o que é que eu vou fazer? vou começar a analisar aqui tá certo? então olha o que é que eu vou fazer ó primeiro primeiro ponto que eu vou analisar é esse cara aqui ó repito não tem problema não vai ó de novo você se lembra como é que a gente fez esse aqui? como é que a gente fez esse aqui? vou botar preto esse aqui a gente fez assim ó esse cara aqui ó esse vezes esse né? aqui é 0 esse vezes esse dividido por esse né? então dava 3k menos 0 dividido por 3 dá k aqui eu vou fazer a mesma coisa esse daqui ó vou fazer a mesma coisa pôr de vermelho tá certo? só que aqui ó é 0 e aqui é 0 beleza? então esse aqui eu vou fazer a mesma coisa ó tá certo? é esse vezes esse ó esse vezes esse perfeito esse vezes esse dividido opa dividido por esse então dá 0 esse aqui era 0 né? 0 menos 0 dividido por isso tudo perfeito? beleza? até aí tudo bem pessoal? vamos estudar então esse nosso cara aqui o que é que essa o que é que essa situação dá pra gente? pra esse aqui ser positivo esse numerador tem que ser positivo não é verdade? então o que é que acontece? o k tem que ser menor que 52 todo mundo entende isso aí? sim ou não? todo mundo consegue ver isso aí pessoal? então vou dar sequência e aqui veja aqui eu tenho duas funções não é isso? então o que é que acontece? quando é que essa situação aqui toda é positiva? ah perdão deixa eu fazer logo esse aqui ó aqui tá manso também né? k maior que 0 mas já tinha achado até k maior que 0 antes opa alguém falou será que eu laranjinha é k maior que 0 tô ouvindo alguém alguém falou no S2 no S2 esse termo é S2 se o k for menor que 52 ele realmente vai ser sempre negativo é sempre positivo? aqui pra esse termo que sim pra esse termo que sim porque eu tenho 52 menos um valor ele tem que ser positivo né? quando o k for maior que 52 ele vai ser negativo você concorda? o meu aqui tava dando 52 menos k sobre 3 é a gente fez essa conta aqui mais de uma pessoa bateu não? é 52 menos k ou é k menos 52? ou é 52 menos k que é como tá aqui né? ou é k menos 52? aqui é 52 menos k você tá vendo né? propriedade exatamente a propriedade associativa tanto faz sim ou não? tanto faz isso aqui tanto faz isso aqui não ó hein? mas mas tipo aí não é é k mais 52? não aqui é k menos 52 menos alguém deu mais aí pessoal pra conferir no meu deu menos quando eu fiz essa conta é porque é que não não mais não aqui sim pessoal 52 menos k é a mesma coisa que menos k mais 52 ou não vocês tão falando aí que tá dando de fera mas tá dando igual no meu aqui eu tô vendo ah é porque ali é um menos não tá certo aquele ali é um menos é porque esse aqui do cantinho não tô vendo menos no k mas tá certo beleza será que deu certo é só porque eu gosto de deixar a variável antes pessoal mas não tem problema pode botar 52 menos k né? porque o 52 vem do 3 vezes 12 aqui mais o a diferença aqui do 16 né? mais 16 não é isso? que é menos da fita da fórmula é da 1 vezes 16 não é isso? é assim que aparece 2 conseguimos ver aqui que dá a mesma coisa 52 menos k é a mesma coisa que menos k mais 52 podemos seguir hein pessoal é importante que vocês terem segurança tá? não Sérgio de maneira nenhuma você tem que falar mesmo no momento que você se sentir inseguro não existe pergunta que você deva se calar tá certo? então o que acontece esse numerador tem que ser positivo então o k tem que ser menor que 52 a gente achou aqui certinho beleza? tá certo esse outro aqui que tava manso também ia ficar maior que zero tá certo? agora falta a gente analisar isso aqui quando é que isso aqui é positivo galera? eu tenho duas funções tá certo? essa daqui é uma equação do segundo grau não é isso? então o que é que ela resulta? coloca no chat aí pra mim ela resulta numa parábola né? essa parábola aqui eita essa parábola aqui a concavidade é voltada pra cima ou pra baixo? hein pessoal? pra baixo não é isso? então o que é que acontece? ó nessa parábola aí eu tenho uma coisa desse tipo né? ó onde aqui são as duas raízes da equação aqui é o zero não é isso? perfeito? perdão pessoal então aqui são as duas raízes né? raiz 1 raiz 2 perfeito? então ó nessa nessa parte aqui da função ela é negativa aqui ela é positiva e aqui ela é negativa quem são as raízes dessa função aí? vocês são capazes de achar pra mim? menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a sim se você já tiver aquela cassiozinho o HP aí já faz direto as raízes ou se você tiver no MATLAB roots e esses coeficientes menos 1 59 menos 832 ele também dá as raízes não quero abrir aqui o MATLAB porque hoje o meu Skype tá dando muito problema pessoal e eu tô com medo de cair tá certo? o G.I. fez a gentileza pra gente tá certo? é deixa eu pegar aqui no chat que sumiu aqui pra mim 23.3 ontem eu tinha feito isso é porque eu perdi o papel que dá 23.3 e 35.7 não é isso? ó o pessoal já tá confirmando aí que bateu também então vou 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 utilizar os resultados de vocês tá pessoal? então aqui eu tenho o seguinte ó 23.3 não é isso? perfeito? 35.7 perfeito pessoal? tá certo? vixe a vália voltou com 3 casas decimais de aproximação boa eu peço licença a vocês pra deixar aqui 0.3 0.7 tá galera? beleza? e essa função aqui pessoal? é o medo do Márcio e essa função aqui ó isso aqui é uma reta crescente sim ou não? a medida que o K vai crescendo ele vai essa quantidade vai passar a ser positiva né? e a raiz é igual ao 52 não é isso? ou perdão é o contrário que é negativo é uma reta decrescente com a raiz aqui no 52 não é isso? à medida que o K vai aumentando ele era positivo que era 52 quando o K era 0 vai aumentar até ficar negativo não é isso pessoal? tudo bem? todo mundo entendeu aqui como é que eu esbocei o gráfico dessa função e como é que eu esbocei o gráfico dessa função tá tranquilo até agora essa daqui ó que é inclusive a mesma dessa né? beleza pessoal? sim ou não? até aí tudo bem? dê um retorno aí no chat pelo amor de Deus galera então ó vocês lembram lá do ensino médio né? quando eu fiz ensino médio a gente chamava de regra do varal né? não sei se vocês lembram disso aí fazia assim ó ia comparar as funções tá certo? pra resolver uma inequação quando é que isso aqui é positivo? ela é positiva quando o numerador for positivo e o denominador for positivo ou quando o numerador for negativo e o denominador for negativo né? que mais e mais dá mais menos e menos dá mais ele é negativo quando eles tiverem um sinal trocado vocês concordam pessoal? sim ou não? não tudo bem? então aqui ó no meu primeiro eu vou ter aqui ó 23 35 não tá em escala tá pessoal? 35 35 7 né? a minha parábola faz de conta que é uma parábola então aqui ó eu vou ter menos aqui eu vou ter mais e aqui eu vou ter menos beleza? esse outro aqui ó que é 52 vou mudar aqui a cor é uma reta né? eu vou ter assim né? perfeito? aqui é 52 então com os seus intervalos em que isso aqui vai ser positivo e os intervalos que isso aqui vai ser negativo galera então ó aqui opa deixou aqui todo mundo é mais né? né? e aqui todo mundo é menos não é isso? perfeito? então ó aqui a esquerda do 23 eu vou ter mais o numerador e menos o do denominador não é isso? então a esquerda do 23 aquela quantidade é o que? é positiva ou é negativa? coloque aí no chat pessoal a esquerda do 23 ela é negativa não galera menos com mais não dá menos? a gente botando positivo ela é negativa entre o 23 e o 35 ela é mais com mais não é isso? dá mais positiva beleza? perfeito? a esquerda do 35 e ainda perdão a direita do 35 que é menos e ainda a esquerda do 52 é o que? é menos com mais né? não é isso pessoal? dá menos perfeito? beleza? e a direita do 52 é menos com menos que dá mais beleza? aqui é 23.3 aqui é 35,7 e aqui é 52 é isso? então o que é que a gente o que é que essa função aqui dá pra gente? né? ela ser maior que 52 não é isso? perfeito? e entre 23,3 35,7 perfeito? mas olha o que é que isso aqui acontece ó aqui eu já vi que ela não pode ser maior que 52 porque vai contra porque esse termo aqui ficaria negativo então ó eu não vou poder usar isso aqui esse intervalo tá fora beleza? K maior que 0 ia ferir isso daqui ó então eu não vou poder usar esse aqui beleza? então o que é que eu vou ter eu vou ter pegar pra cá eu vou ter ali no meu critério de root K entre 23 e 35 não é isso? ele é maior que 0 quando ele é entre 23 e 35 é ele é maior que 16 entre 23 e 35 é então ó essa é a minha condição final que obedece todos os K's beleza pessoal? vocês entenderam? então pra que esse sistema aqui seja estável em malha fechada o meu K tem que tá entre tem que ser menor que 23.3 e menor que 35,7 nesse aqui ou nesse aqui o último sinal isso é positivo porque as duas são negativas menos com menos dá mais se eu tivesse o negativo no numerador e o negativo no denominador ia dar mais perfeito? só que a gente não vai poder usar essa aqui isso aqui nem adianta pra gente porque a gente já tinha até achado que K é menor que 52 então não ia precisar nem estudar daqui pra frente porque eu já sabia que não ia poder usar tá certo? eu estudei só pra vocês observarem como é que vai funcionar aqui beleza pessoal? tranquilo galera? então quem não deixa ser maior que 52 é esse aqui porque aí esse aqui ia dar positivo beleza mas esse aqui ia dar negativo ia dar instável do mesmo jeito bom se a gente se a gente lembrando pessoal a gente tem que estudar as funções é lógico dependendo da equação que a gente tiver lá a gente vai ter as funções diferentes é isso? então você tem que avaliar a tendência da função né? independente do dos valores específicos lá de delta o que você tem que achar é como ele se comporta em relação a ser positivo ou negativo porque o que é que importa? o que é que importa? o que é que importa mesmo? é o sinal não é verdade? é o sinal perfeito? não é a raiz é o sinal tranquilo vamos fazer outra dessa daí pode ser? pode ser? deixa eu pegar aqui pessoal eu tinha separado aqui o vídeo do YouTube só um minuto é só um minuto é o sinal está ali é o sinal de uma ae que pode ser que vai ter perdão, o pessoal estava falando com o microfone bloqueado isso aqui é digitais, cai fora aqui, vamos fazer o seguinte vamos fazer mais 20 eita, a pílula beleza? e aqui a gente faz S S mais 2 e S mais 3 beleza? dá para fazer aí galera? dá para fazer aí pessoal? quanto tempo vocês querem? 10 minutos dá? dá para fazer Vlad? seja humilde não, dá para fazer quanto tempo vocês querem galera? estou brincando quanto tempo vocês querem pessoal? 10 minutos? 5 minutos? 2 minutos dá? 2 minutos, pronto acaba arrochado vai lá está só o meu cafezinho já temos aí um K maior que 2 entre 0 e 2 dá isso mesmo na verdade tem algo tem um que está dando maior que 2 e outro menor que 2 menor que 0 e menor que 2 entre 0 e 2 vixi, ainda está a bola dividida hein? quanto é que deu o denominador de vocês? da função de transferência de malha fechada meu Deus, S3 mais, acho que é 5 2 aí mais K mais 6 K mais 6S mais 20K é isso? a equação característica pessoal? vou pedir a par aí a moto é uma zoada opa está dando diferente está dando menos K mais 6 meu Deus K mais 6 não menos K mais 6 alguém confere para mim? calma aí Vlad eu posso eu sei o que tenho errado fiz aqui no cantinho no papel opa G isso também deu K mais 6 né? confira de novo aí ação de transferência de malha fechada K mais 6 beleza então arrocha aí aí os coeficientes é é 1 né? 1 K mais 6 e 0 não é isso? 5 20 e 0 não é isso? Obrigado. Pronto. Beleza. É isso aí mesmo. Ó, o Gênes já tá colocando a minha matriz de root. Opa, Claudinha de refejo. Deu K menor que 2, né? E maior que 0 também, é isso? Se não 20K, dá negativo. Isso, exato. Beleza, show de bola. Faltou no S0, você pega isso aí. Que é o termo independente, né? Você tira lá da equação também, dá K mal que 0. E aí Tranquilo essa questão, pessoal. Tchau. 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 no meu celular vou mandar lá no grupo alguém pode pôr aqui vou pôr lá no grupo tá pessoal alguém consegue jogar do grupo lá pra cá pro Skype ó, o Paulo tá falando se o denominador de terceiro grau, beleza mas o denominador mais complicado, sim na verdade nem que seja mais complicado é que você vai exigir o maior número de critérios de avaliação vamos fazer ó eu acho que o os valores, eu acho que o Gênes colocou aqui alguém discorda, pessoal S3 dá 16K no primeiro não é isso? é isso, pessoal S2 dá quanto? dá 5 vou pegar S3 dá 16 mais K a situação que você vai testar que é do não, S3 é a fila é a fila todinha tá equivocado vamos fazer ponto, boa deixa eu copiar aqui o que é que isso aqui e pessoal Ah, 1 mais 6k Mais 16, não, entendi É isso aí 1 mais 16k, não, 1 e 6k É isso? Pronto, agora deu certo 1 e 6k, o outro 5 e 20k, beleza Aí o S1 dá 6 menos 3k, por isso que o limite É 2, não é isso? Então, 3k Tem que ser menor que 6 Na verdade? Ou não? Pra esse ali ser positivo Não é isso? Então, k tem que ser menor que 2 Perfeito? E no último, no S0 Você pega o k maior que 0 Dá isso aí pra todo mundo Hein, galera? Isso Então, pra esse aí ser positivo O k tem que ser positivo Não é isso? Pra 20k ser positivo O k tem que ser positivo Beleza, pessoal? O que é que eu ia falar? Esse k aqui, ele equivale a eu ter A função de transferência Como se eu tivesse apenas o polo lá Tá certo? Opa, o Paulo nos colocou aqui Ó, do caderno Beleza? Ó Certo? Você avalia Esse aqui, ó Esse aqui, pessoal, ó Só pra 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 colocar o contexto aqui de vocês Deixa eu pegar aqui a foto aqui do caderno Do Paulo Aqui, pessoal Pra ajudar nas contas de vocês Você poderia pegar essa linha aqui, ó E dividir todo mundo por 5 Não poderia? Ficava aqui 1 E ficava aqui 4 Não é verdade? Ajudava pra você não ter uma conta muito grande aqui, ó Beleza? Mas vai dar a mesma coisa depois É só pra ajudar a fazer essa conta de cabeça Tá? Beleza? Então, só lembrando que é um artifício que a gente pode ser usado Se você puder deixar esse elemento aqui 1 Ajuda muito Que é o elemento que você vai dividir Vocês lembram, né? É esse vezes esse Menos esse vezes esse Dividido por Esse Então, quando esse aqui é 1 Ajuda muito Facilita muito o nosso serviço Ficou claro, pessoal? Só uma observação que eu queria fazer Mas voltando aqui, ó Esse caso aqui, ó É como se eu tivesse a função de transferência O S mais 20 Aí o S que multiplicasse mais 2 S mais 3 Tá certo? Como se eu tivesse a função de transferência aqui E o meu controlador Fosse um controlador proporcional Um K Que eu vou ajustar Ou seja, um potenciômetro lá Que eu vou ajustar Pra estabilizar o sistema Né? E nesse caso O potenciômetro Vai ficar lá Tem que ficar entre os valores 0 a 2 De ganho Quando ele ficar de 0 a 2 O sistema é estabilizado Beleza? Então, esse aqui é um controlador proporcional Que vai ser usado Pra estabilizar o sistema Tá certo? Deixa eu perguntar outra coisa E jogar pra cá Se essa função aqui, ó Do G Fosse essa daqui, ó Tá certo? Tá certo? Mais 4S2 Menos 5S Beleza? Se a função de G Fosse essa daqui É possível que um controlador proporcional Tenha uma resposta Que possa estabilizar Esse sistema aqui Que em malha aberta É instável Que a gente já vê Que tem coeficiente negativo E etc É possível estabilizar Esse sistema Com um controlador proporcional? A pergunta é essa Sim ou não? Eu já dei a resposta Da realimentação Pra tentar Na verdade Isso aqui é Pra dar a resposta Que eu peguei Primeiro que a pergunta Vocês entenderam aí A questão Vou de prova também Se eu tenho esse sistema É possível Só com um controlador Proporcional Só com um ganho Estabilizá-lo? Aí tu falou Opa Na moeda direta não Que o ganho fica aqui em cima Mas na realimentação Se eu realimentar isso aqui Será que é possível? Se sim Qual o valor de K Que estabiliza? Isso Olha O O O Paulo falou Esse diagrama de blocos Né? Que Esse controlador Que eu já falei Pra gente Vai ser um controlador Proporcional Ou seja Ele vai ser só Um K Não é isso? Ele vai ser só um ganho K O diagrama de blocos Resultante Desses dois aqui Né? É o K Vezo G Né? O K Vai ficar aqui Multiplicando o numerador Perfeito? E aí você faz A malha fechada Depois disso Não necessariamente Viu Joaquim? Não necessariamente Olha o que que acontece Essa pergunta do Joaquim É muito boa Muito boa mesmo Preste atenção Eu poderia partir Pro cancelamento de polos Mas o K É só um proporcional Não é um polo Vocês entenderam? Então ó O K Se eu tiver em malha aberta Se eu tiver aqui Em malha aberta Esse K aqui Né? Ele não vai agir Sob a equação característica Perfeito? Mas quando eu fecho a malha Esse K Ele aparece aqui Então Eu não estou agindo Por um cancelamento de polos Mas como é que eu faria? O Joaquim perguntou Eu estou agindo Por um Sim O K Ele mexe Porque ele mexe No KS E no 2 Aqui Tá entendendo? Mas ele é um ganho puro Ele não mexe Só no 2 Isso Pronto Agora o Bruno explicou Pronto É o que eu estava justamente falando Isso Para eu modificar o polo Para o polo caminhar O polo é na forma de S Menos o polo Perdão Polo não Porque ele está no numerador Polo é quando é no numerador S menos o zero Na verdade Eu teria que mexer só esse cara aqui Daí se o ganho O K é para os dois Aí não adianta Perfeito? Mas quando eu realimento Aí o K vem aqui no denominador E eu tenho condição De ter uma função De transferência estável Então é a estabilização Pelo ganho Mas o que é que eu poderia fazer? Se eu tivesse aqui Um S mais alfa Tá certo? Se eu tivesse aqui um S mais alfa Onde eu poderia mexer esse alfa Eu poderia encontrar Vamos supor Se eu tivesse só uma raiz Aqui estável E colocar o alfa na raiz Era uma outra forma De estabilizar Vocês estão entendendo? Eu vou abrir uma nave aqui galera Mostrar aqui para vocês Deixa eu refazer essa pergunta Transformar isso aqui Em duas questões Vamos supor que você tenha um S Mais Alfa Beleza? Aguenta aí que eu vou abrir Um at-lab Ver se Meu computador aguenta Então o meu controlador aqui Ele vai adicionar um zero Um controlador que normalmente A gente conhece Mais lá na frente Como avanço e atraso de fase Lá na frente você vai entender Por que ele chama avanço e atraso de fase Quando a gente for ver O meu diagrama de bode Mas ele não vai ser tão simples assim Ele não vai ser só um cancelamento de pós Na verdade aqui eu estou adicionando um zero Para cancelamento E eu quero mostrar para vocês Como é que ia funcionar Só um minuto aqui Que o MATLAB está Tentando abrir Então O que é que o Joaquim colocou aqui? Se eu cancelasse o polo instável Eu resolvo o problema? Resolve Mas vamos ver como é que a gente cancela Então esse polo instável Não é pelo critério de root Tá certo? É pelo posicionamento de polos O critério de root Isso Pronto É isso aí que eu vou falar para você Né? Não Isso aí não cai na P1 E talvez nem na P2 Porque é muito fácil É o comando do MATLAB Para pegar essas raízes Eu vou mostrar aqui para vocês agora Vocês vão ver Por que é que não cai na P1 E provavelmente nem na P2 Por isso que eu solicito o critério de root Eu vou colocar aqui para vocês Para o MATLAB Tá pessoal? Só um minuto Isso aí é muito mole Exatamente É só jogar no zero Para cancelar aquele polo É bom demais Vocês conseguem ver o MATLAB aí pessoal? Vocês conseguem ver o MATLAB? Sim? Vamos declarar aquela função de transferência Tá? O meu controlador Vai ser um S Menos alfa É um polo que eu tenho que colocar E a minha função É um sobre Aquela equação característica lá Tá certo? Aquela equação característica O meu numerador É S3 Mais 4S2 Menos 5S Mais 0 Beleza? Tá certo? Então vou ter aqui G É igual a função de transferência Numerador Denominador O denominador Vou colocar 1 E o denominador Vou colocar aqui Os 4S S3 S2 S E 0 Beleza? Tá aqui ele Então ó Eu tenho um comando aqui no MATLAB Que o nome é PZMAP Mapeamento de polos e zeros Aí eu vou botar aqui PZMAP de G Espera aí Opa Eu tenho que mudar aqui a tela Porque a tela do Do gráfico É outra aqui Só um minutinho Vocês estão vendo o gráfico aí agora? Sim Então ó O PZMAP Ele me dá isso aqui Ó Ó o que ele diz aqui Ó Eu tenho um polo Na origem Tem um polo aqui No menos 5 Tá vendo aqui ó Como ele dá a informação Ó Sistema de polo No menos 5 Esse polo Da overshoot Zero Não sei o que Porque ele é real Na verdade A frequência natural É 5 Beleza? E eu tenho esse polo aqui ó No 1 Tá certo? Então ó Volta lá pro MATLAB Vocês estão vendo aí o MATLAB? De volta O prompt Então ó Se eu pegasse Se eu declarasse agora o controlador Controlador C Que é a função de transferência Não é isso? Né? Que ele fosse só um zero No 1 Então ele ia ser só O numerador O denominador ele era 1 Tá certo? Ele seria 1 e 1 Beleza? E aí se eu fizesse O PZMAP Do controlador Em maia aberta Né? O controlador Vezes A minha planta Opa O controlador tá errado Aqui tem que ser Menos 1 É S menos o polo Então menos menos pra dar mais ZMAP Pronto Deixa eu voltar Deixa eu voltar aqui Vocês estão enxergando aí agora De novo pessoal Olha aqui ó O zero e o polo Cancelado Então Quando eu tivesse aquela fração Aquele zero não ia estar mais Aquele polo não ia estar mais no denominador Que é cancelado com aquele zero Eu ia ter só então Dois polos Esse estável E esse No limiado A estabilidade É verdade? Aí eu resolvi o meu problema Esse é em malha aberta Tá pessoal? Malha aberta O que é que acontece? Em malha fechada Deixa eu voltar lá pro meu pente Vocês estão vendo aí o pente? Vocês estão vendo aí o pente galera? Sim? Beleza Em malha fechada Por que é que isso aqui Não ia dar certo? Por que é que esse cara aqui Se eu botasse no mesmo canto do polo Não ia dar certo? Hein? Isso Porque ele ia aparecer O zero ia aparecer Como Como influência do polo Lá no Lá no No denominador Não é verdade? Não é isso? E aí ia modificar A equação Característica Então teria que ter Outra solução Pra isso Posicionar o controlador Em outro ponto Não é verdade? Ia ter que Resolver De outra forma Onde é que eu colocaria Onde é que eu colocaria O controlador Pra conseguir cancelar Um polo resultante Em malha fechada É verdade? Pergunta boa Né? Beleza Pessoal Então o cancelamento De polos Ele visa Eliminar Através de um zero Um polo Um polo No semiplano direito Tá certo? Mas você tem que tomar cuidado Porque Em malha fechada Tá certo? Isso pode influir Naquilo ali Principalmente o que a gente chama De resíduo Né? Porque beleza Você cancelou aqui Nesse malha aberta Aí você vai Fechar a malha Tem que ver Se o polo resultante É estável Por mais que eu cancele Os dois, né? Se eu botasse aqui Na forma fatorada Eu ia cancelar Em cima e embaixo Ia ficar um Sobre alguma coisa Se o resultante Ia ser estável Beleza? Tranquilo, pessoal? Pessoal, tem alguma dúvida Em relação ao critério De root? Beleza Pratiquem também, pessoal Os casos Onde a gente vai ter Situações onde ele dá Instável Né? Anotem o comum Pzmap aí Principalmente Para vocês conferirem As respostas Ah, deu tantos polos Do lado direito Aí você vai lá Pzmap Aí conta o número De polos que tem lá Tá certo? Veja a questão Do Das outras matérias Também, lógico Fazendo exercício E tal Na semana que vem No horário da aula Eu vou estar aqui Eu vou ler a prova Para a gente tirar Alguma dúvida Que não tenha ficado Claro na questão Da pergunta Corrigir algum erro Que tiver Tá certo? E prepare E deixe preparado Para ir O Octave Ou o Matlab Para a gente poder Fazer uma questãozinha Baseada nele Beleza? Tranquilo? Essa pergunta Do Joaquim É muito interessante Pessoal Por quê? Porque é isso Que depois a gente vai Ter que fazer A gente vai ter que cancelar Um polo Tá certo? A gente vai ter que projetar Um controlador Que a gente Não vai trabalhar Com o sistema estável Estável A gente vai trabalhar Com o sistema estável Né? Tranquilo? Tem uma outra coisa Também Joaquim Que vai contra O cancelamento de polos Que eu esqueci De falar para você Né? Que o que é que acontece? Quando você faz O cancelamento de polos Quando você faz O cancelamento de polos Por que é que eu não gosto Do cancelamento de polos? Quando você faz O cancelamento de polos Está aqui, né? Quando você faz O cancelamento de polos Né? Vamos supor Que você tinha um polo Aqui E outro aqui Beleza? Né? Aí você vem Ó Coloca Um zero aqui Fez o cancelamento Ele, opa Ficou estável Ó Ficou um sistema De primeira ordem Show de bola Sistema de primeira ordem Massa Eu consigo tirar O tal Etc, etc, etc Beleza? Preste atenção Quando você faz Isso aqui Ó É Quando você vai Implementar isso Você tem que construir O controlador Não é verdade? Quando você vai Construir esse controlador Ele tem partes Que 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 contam Com incertezas Inerentes dele Por exemplo Se você está Construindo Um controlador Que vai atuar Com sinal elétrico Né? Então o polo O zero Ele é feito Com amplificadores Operacionais E um casamento De impedâncias Né? De resistores E capacitores Então o resistor Em si Ele tem uma tolerância O capacitor Em si Tem uma tolerância Então o que é Que acontece? Pode ser que devido Ao equipamento Que você usar O polo Deu um pouquinho De pulado Ó Polo não O zero Deu um pouquinho 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 Se tiver bons equipamentos Esse cancelamento Ele não casa bem E você pode ter problemas Em determinadas frequências Não sei se eu fui claro Então você está sujeito Ao seu sistema Em determinadas frequências Dependendo Da variações Dos parâmetros Né? É estar sujeito A uma interferência Nesse sentido Do cancelamento Digamos assim Meia boca Do polo com o zero Tá certo? Beleza? Ficou claro Pessoal Isso aí Então isso aqui É bacana Eu vou cancelar O polo O zero Com o polo Mas quando eu fechar A malha Pode ser Que o meu sistema De malha fechado Porque eu vou ter Um mais Alguma coisa Na verdade Deu uma raiz Estável Então não vai garantir A estabilidade Você vai ter que fazer O critério de root Joia? Beleza galera? Show de bola Pessoal Acho que é isso Né? Pra parar Na semana que vem A gente faz A nossa avaliação Com o tempo Com o calmo E Continuamos A disciplina No posterior Beleza? Achar o polo E o zero É uma das possíveis Questões Eu não Eu não Eu não Tinha pensado Em uma questão Desse tipo Eu tinha pensado Em uma questão Desse tipo De forma Indireta Que na verdade Quando você está Colocando O O O O O Você está mexendo Dentro do lugar Das raízes Que a gente vai ver Mais lá na frente Tá certo? Então A gente vai usar O critério De root Mas o que É que pode Acontecer? Você pode ter Polos e zeros Na função de transferência E quando você vai Fechar a malha Você vê Como influencia Lá no denominador A gente não viu Em relação a isso A gente resolveu Até a questão Com isso Aquele alfa Eu botei Eu botei Eu botei ali O polo Como uma variável E quanto É que tinha Que ter Aquele alfa Onde é que Eu tinha Que botar O polo Para o sistema Dar estável Não foi Isso que a gente Fez Perfeito? Então É de uma forma Indireta Eu não vou pedir Perfeitamente Para cancelar O polo Cancele Esse polo Aqui Não vou pedir Isso Tá certo? Mas através Do critério De root A gente está Fazendo isso De forma Indireta Tá certo? Beleza? Esse ficou claro aí Tranquilo, pessoal? Então, ó Dei uma revisada Desde lá do começo Como é que é Uma função de transferência Como é que faz Diagrama de blocos Como é que faz Uma matriz De transferência Como é que Apresenta Um sistema Espaço de Estado Como é que Modela um sistema A gente perdeu Bastante tempo Isso aí também Então Principalmente Sistemas físicos E elétricos Vai ser o nosso foco Tá certo? Revise lá Aquele motor lá Que a gente fez Motor CC Tá certo? E aí Veja em relação A questão Das respostas No tempo Sistema de primeira E segunda ordem Tá certo? E estude a estabilidade Desse sistema Quer seja Onde está Os polos de zero Se o polo está De um lado ou do outro Você já sabe Que se você estiver Na forma Discreta Do lado dos polos Se você estiver Na forma Fatorada Basta você olhar E você já sabe A instabilidade dele Ou não Quando ele estiver Na forma Discoeficientes O critério De root Ajuda a gente Nesse sentido Beleza pessoal? Certo? Mais alguma dúvida Galera? Ah Esqueci Estude os casos Onde O primeiro elemento De uma linha Da primeira coluna É zero Seguindo um elemento Não nulo E estude Também o caso Que eu tenho A linha toda nula A gente viu lá Na aula de ontem Eu postei até um vídeo Hoje No grupo Do professor Luiz Aguirre Ele tem um livro Muito bom De identificação de sistemas Gosto muito do livro De identificação de sistemas É da Aula de Controle Mas é mais na frente Mas ele fez uma videoaula De controle Show de bola E é em português E fala justamente Do caso 1 e 2 Lá quando eu tenho o zero E quando eu tenho A fila de zeros Beleza? Dei uma olhadinha lá Que está lá no grupo da gente Além é lógico Da aula que a gente usou Aqui para falar Que a gente fez exercício E tal Mas é bom ter uma outra visão Eu percebi que o professor Tem muito mais experiência Do que eu lá no EAD A aula toda bonitinha Toda bem produzida Editada Sem esses intervalos Que a gente usa Para fazer O nosso exercício Então lá em 15 minutos Você pegava lá Aquela ideia Do que você tem que fazer Joia pessoal Tranquilo? Galera Como já virou moção É um K É um B É um O Por hoje Cabo Beleza Beleza pessoal Até mais Quem puder Continue em casa Fiquem seguros E semana que vem A gente avança um pouquinho Na nossa disciplina A gente faz uma nota Vocês estão se forçando Merecem um bom resultado Tranquilo pessoal? Fiquem com Deus Juízo Até a próxima Na próxima semana A gente tem a nossa Confraternização Na quinta-feira Beleza? Na quarta-feira A prova E na quinta-feira A nossa Confraternização Compareço Usem lá A maquiagem Bote o seu terno Traga o seu violão Fazer a A trilha sonora Aí Vão bater o papo Beleza? O Paulo disse Vai comprar O São Brás dele Cuidado na hora Que for comprar Saia com segurança Use máscara Para lá no supermercado Beleza? Valeu pessoal Muitíssimo obrigado